Quarto paro e pódromo da gávea. Impaciência de Clint Eastwood, Joe Pitch também. Dá atenção. Foi dada a partida, vai se atrasando o Clint Eastwood. Joe Pitch lá por fora, toma a ponta, Pitch a correm em segundo, Clint Eastwood. Em terceiro, Lede em quarto, Galápagos em quinto. Na sexta e última colocação, Fugante. Vamos passando para a final da reta oposta e junto à série quintena, Galápagos vai avançando sobre Joe Pitch e Pitch a correm em terceiro, Clint Eastwood aberta em quarto, Lede em quinto, Fugante em sexto, entram pela grande curva e lá por fora, Joe Pitch com o corpo inteiro, Galápagos em segundo, Pitch a próxima correm em terceiro, Clint Eastwood em quarto, em quinto, junto à série quintena, Lede em sexto, vai atuando Fugante, os animais vão pisando a seta dos setecentos do vencedor e Joe Pitch tem a ponta, Galápagos em segundo, Pitch a correm em terceiro, Clint Eastwood em quarto, Lede em quinto, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, Joe Pitch tem a ponta, Pitch vai ser lançada lá por dentro, Galápagos ainda corre em segundo, Pitch em terceiro, Clint Eastwood em quarto, na ponta Joe Pitch vai fugindo, dois e três, cobre de vantagem, cá por fora, Fugante avança por fora, já tomou a segunda e vem para cima do ponteiro, na ponta Joe Pitch com dois e três, Fugante em segundo, Lede em terceiro, Galápagos em quarto, Clint Eastwood em quinto, Pitch corre em sexto, na ponta Joe Pitch, é o tirano, três e quatro, Fugante em segundo, Lede em terceiro, Clint Eastwood em quarto, Pitch abatida na última colocação, na ponta Joe Pitch, um dia inteiro na frente, cá por fora, Lede em segundo, Joe Pitch, Lede em segundo, Joe Pitch, Lede em segundo, cruza uma faixa final, Joe Pitch, Lede em segundo, Fugante, Clint Eastwood, até Galápagos e Pitch, é o resultado do quarto páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gáve, anunciando a vitória para Joe Pitch. De ponta a ponta, saiu ligeiro, assumiu a primeira colocação e não deixou a vitória escapar, prepara o caprichado aí do Jota Lopes, o Biduc.